Pessoal, nós estamos aqui com mala preta, com mate, fazendo as entregas aqui dos ovos. Enquanto tem pessoas trabalhando com projetos para fazer o bem, isso que é importante. Eu acho que a ideia é essa, justamente ter pessoas que quando vem um papel no chão, ela vai pegar, ela vai retirar. E a gente sabe que nem todos são assim, mas tem pessoas que tem projeto na vila, que pensam no próximo, pensam na comunidade. Um abraço aí, o pessoal do Mala Preta. Manda um tchau aqui, um abracinho aqui, Bati. Pessoal, olha aí. Manda um abraço aqui. Tudo bom, bom dia. Obrigado mais uma vez aí pela sua filmagem com a gente. Muito obrigado. Também agradecer a Deus, ao pessoal aí que veio ajudar a gente aí, beleza? Agradecer o pessoal que veio ajudar ali, o pessoal que está aí. Isso, o pessoal que está aí, dando uma força. A força da indireza, hein? Isso. Obrigado, gratidão. Tamo junto. É isso aí. Obrigado, seu amor. Obrigado, valeu. Agradecer. Quem nasce do lado de baixo da linha do trem?